Vem dançar E a coisa mais bela do mundo é o amor Anda a cantar alegria, alegria Vamos fazer a vida dançar Anda a cantar alegria, alegria A nossa festa não vai parar Anda a cantar alegria, alegria Deixa beber os meus e os pés Anda a cantar alegria, alegria Canta comigo, um, dois, três Vem fazer esta festa da vida Vem cantar Vem entrar nessa nossa cantiga Vem dançar Vou mostrar a lição que te ensino É melhor E a coisa mais bela do mundo é o amor Anda a cantar alegria, alegria Vamos fazer a vida dançar Anda a cantar alegria, alegria A nossa festa não vai parar Anda a cantar alegria, alegria Deixa beber os meus e os pés Anda a cantar alegria, alegria Canta comigo, um, dois, três Anda a cantar alegria, alegria Canta comigo, um, dois, três Anda a cantar alegria, alegria A nossa festa não vai parar Anda a cantar alegria, alegria Deixa beber os meus e os pés Anda a cantar alegria, alegria A nossa festa não vai parar E a cantar alegria, alegria Canta comigo, um, dois, três Anda a cantar alegria, alegria Canta, alegria